Bom dia, boa tarde, boa noite, esteja a hora que vocês vão assistir. Nós somos uma comunidade, uma comunidade do Ilhão Bacilequé e uma casa de canoblé. Uma casa de canoblé é uma casa de força, uma casa de axé, axé, saúde, força, união, família, que respeita. Nos respeitamos mutuamente e nos respeitamos também o ancestral, os pretos velhos. No canoblé, na verdade, não existe preto velho. Existe preto velho, mas não são cultuados. Mas eu cultuo o canoblé dos pretos velhos, porque os pretos velhos fazem parte do Brasil. Ele faz parte da construção deste país, dos ensinamentos que a gente tem, do respeito aos mais velhos, da sabedoria. Isso tudo são os pretos velhos. E muito mais, que não vou falar agora, porque nós temos que ficar três dias aqui falando. Nós viemos salvar o preto velho hoje, os ancestrais, assim dizendo, porque justamente no dia 13 de maio é que o dia é reservado para eles. Mas o preto velho, ele pode ser branco velho, ele pode ser japonês velho, ele pode ser viking velho. Nós estamos conversando a respeito de ancestral, ou ancestrais. E os ancestrais, no Brasil, é representado por eles. São Benedito. Salve, São Benedito! Salve! Nossa Senhora Aparecida. Esses são o que nós aprendemos. Eu tenho uma relação muito especial com os pretos velhos, porque... A minha raiz, na verdade, é de canoblé que é, porque é a nossa comunidade aqui. E, como ele disse, quando eu me lembro, não cultou os pretos velhos, eu saí de Salvador e fui para São Paulo. Em São Paulo, eu fui para a casa de uma madrinha, que tem umbanda. São Paulo tem muita umbanda. Uma umbanda é também uma religião genuinamente brasileira. E lá se cultou os pretos velhos. Minha madrinha Gessi, na tenda de umbanda, no Caboclo Lararibóia, que incorporava com o Vó Benedita. Vó Benedita gosta muito de flor branca. E as flores brancas todos nós vamos colher. Vó Benedita, ela é mãe de Pajoncoco. E ela só desce só para nos ver. Vó Benedita, ela é mãe de Pajoncoco. E ela só desce só para nos ver. Uma entidade maravilhosa. Que me deu força, me deu muita sabedoria, muita intuição. As consultas que eu fazia com ela, não era nem uma avó, era uma mãe, uma acolhedora, aqueles seres grandes para botar a gente dentro daquele carinho, daquele amor. Isso é um preto velho. E foi assim que eu aprendi a cultuar os pretos velhos. E todos nós aqui, nós adoramos, nós gostamos de cultuar os pretos velhos. E todos nós aqui, somos filhos, netos, bisnetos deles. Não é? A gente sempre pegou essa intuição. É deles. Mas se precisa deles, chama ele. Não é que ele venha corporalmente como fantasma, que isso não existe. Nós estamos falando de energia, de ancestralidade. Aquilo que vem e que lhe dá prudência, inteligência, educação, companheirismo. Esse é o preto velho que eu aprendi. E assim são eles. E salve os pretos velhos. Salve. Para procurar. Sim. Eu tenho uma pergunta. Outra menina. Mas como os pretos velhos se tornaram pretos velhos? Sim. Uma boa pergunta, viu? Porque a pessoa fala assim, preto velho, preto velho, preto velho. Não sabe nem de onde eles vieram. Primeiro, tem que ficar claro para as pessoas que preto velho é ancestral. O que é ancestral? É o avô do avô do avô do bisavô do tataravô. Quem são esses para nós? São os africanos que chegavam ao Brasil. Que não lutaram contra aquele regime de escravidão. Que foram sábios para poder viver. Foram os pretos velhos, na verdade, que trouxeram todo o canomblé. Que trouxeram capoeira. Que trouxeram o samba. Todas essas coisas que conhecem no Brasil. Esses movimentos fortes. Que falam que é Brasil, Brasil. Foram os pretos velhos. Que são os ancestrais. Uma pena é que as pessoas só veem o futebol. As coisas assim que são mais óbvias. Mas os pretos velhos foram pais. Foram sábios em terra. Quando a pessoa é sábia. A pessoa sabe conduzir. Sabe se portar. O espírito é bom. O espírito é livre. Aí se torna um ancestral. Se torna um guia. De luz. De guia de luz. Vai subindo, né? Vai pegando mais luz, mais luz, mais luz. Mais luz, mais luz. E o ancestral. A gente fala de ancestral porque isso é muito tempo atrás que aconteceu isso. Muitos teriam uma vez de vir assim um senhor sentado assim, olha. Com uma calcinha branca. Com os negocinhos na mão. Né? E parece que o homem vai dar uma consulta. Mas em vida. Sentava ali e pedia um conselho a ele. Dar um bom conselho a você. Então, quando o homem vai morrer uma alma pura. Se torna um ancestral. Se torna um guia e um ancestrais. Então, são os livros africanos. Tinha os primeiros, mesmo que chegaram ali. Que se tornaram ancestrais. Se tornaram os pretos velhos. Pretos velhos é assim que fala, né? São ancestrais. Mas no Brasil popular é preto velho. Pronto. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. E então, mais uma outra pergunta. Aproveitando. Como é? Lutando uma na alguma, uma na outra. Lutando uma na outra. Isso é uma postureira, é? Está perdendo. Como os afro-brasileiros, eles veem a morte? Rapaz, vou lhe dizer a você. Olha, a morte. Na verdade, na nossa nação não existe morte. Existe vida em vida. E vida. Nós estamos falando de energia, né? Espírito é energia. É força. É luz. É isso que brilha no céu. É a estrela que brilha à noite. É o sol. Isso é energia. Tudo que se movimenta. Então, tudo isso, qual é a pergunta? Como a gente vê a morte. Sim. Eu fiquei tão empolgado agora com a energia, que é viva, que eu esqueci da morte. Porque essa palavra para nós é tão distante, que a morte é uma transformação, não é morte. Às vezes a pessoa vai ali, morreu, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora também, porque não vai ver mais aquela pessoa. Mas a gente sabe que aquela pessoa, se ela seguiu os conselhos dos espíritos velhos, se ela seguiu os rituais que a gente faz, se ela seguiu o conselho de boas pessoas, se ela tem uma boa prudência, uma boa intuição, um bom companheirismo. Então, essas coisas todas, ela não morre, ela se transforma. Que o corpo não é nada mais que o templo de uma energia que vive dentro de nós. O que vai embora é essa matéria que a gente entrega para a Nanã. Isso é outra coisa. Então, a morte é a transformação dessa energia. O que a Canoblé faz? A Canoblé faz o quê? Os rituais do Canoblé são para quê? Por quê? Para que a sua energia cresça. Para que a sua energia brilhe. Para que a sua energia seja viva. Então, você, quando está com aquela energia toda poderosa, você passa para um outro patamar. Está entendendo? Um outro patamar. O que é? É a morte. A morte é a transformação. Deixa esse corpo, que você vai estourar o corpo. De tanta energia. Você não vê as crianças? Você fala, menino, não corre. Menino, vai devagar. Menino, espera aqui. Não fica doido atrás de criança? É muita energia. Criança tem energia. A gente começa a ter energia consciente aqui. E quando tem tanta energia, que não cabe mais, você se transforma em pura energia. O que é a morte? Então, a morte para a gente não é preta, ela é branca. Você não fica de luto no preto. Você fica no branco. Porque a energia ali vai... Como é que ele faz? É fluente. Flui. Não é? Fluidez. Fluidez. Pronto. Entendeu? Então, a morte para a gente, na verdade, não tem não. Tem transformação dessa energia para não dar mais. É porque a gente faz os rituais, a gente troca os rituais, a gente troca. Me dê energia, tudo é energia. Vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer. E para não explodir um corpo, ele se transforma. Essa aqui matéria fica aqui, porque você tem essa terra mesmo. Então, não é morte. É a passagem de uma outra vida, de uma outra energia. O espírito fica vivo. O espírito é sempre vivo. Só precisa cuidar do espírito, né? Você tem gente. Tem espírito bom, tem espírito ruim, né? Não é? Não é espírito ruim. É espírito sem luz. Sem energia. Espírito que foi embora, por exemplo, antes de ser só a hora. Então, ele não tem luz. Ele não tem aquela energia. Eu estou dizendo, aquela energia que vai explodir agora, vai explodir. Pá! Passou lá para o seu lugar, para a sua energia. O seu outro mundo de energia. Também tem os espíritos que não eram passados. Então, ele fica aqui ainda, procurando a luz. Né? Procurando a outra energia. Mas, na verdade, para ser direto a você. Morte para a gente. A gente não tem medo. A gente sente que aquele corpo vai embora. É uma pena. Porque é meu amigo. Vai embora. Mas, eu estou feliz porque ele alcançou a energia que ele tinha que ter aqui na Terra. Ele vai alcançar essa energia. Ele vai ser um outro, vai ser um outro, vai ser um outro. Daqui a pouco, ele é ancestral. Isso é a morte. No meu ver, né? No meu aprendizado. Viu? Pronto. E a coisa linda. Pronto. Comigo é assim. Agora posso eu fazer uma pergunta? Ah, vou abraçar também. Venha. Aproveitando que o senhor está falando de energia. O que a gente pode aprender sabendo que os pretos velhos sofreram e ainda assim conseguem emanar toda essa energia, conseguem ajudar aqueles que existem? O que a gente pode aprender? O que a gente pode aprender? Oxê. Mas, rapaz, eu li a tudo isso. Mas, contrário disso. Olhe. O que você... Você teve avó? Conheceu a sua avó? Gostou da sua avó? Você aprendeu com a sua avó alguma coisa? Olhando e dizendo, é isso aí. O que você pode aprender? Ser bonita como você é. Ser educada como você é. Saber falar como você sabe. Ser inteligente. Ser paciente. Ser prudente. Ser amiga. Respeitadora dos mais velhos. É isso que a gente aprende. Hoje em dia, na verdade, está se perdendo um pouco. Sabe com a de quê? Com a da internet. Eu acho. Não é que a internet é ruim. Não é isso. Por exemplo. Você é mais velho que eu. Aí você fala alguma coisa. Você fala, não, mas na internet, lá no Google, estava escrito isso. Não é isso. Na nossa educação, na nossa criação, a gente não discute com a mais velha. A gente aprende. Aí o que vai passar com você os bons modos, os bons costumes, a inteligência, para ser tudo isso que eu disse? Então é isso que a nossa estatalidade dá. É isso que a gente aprende com eles. A ser gente. Faça amor e não faça guerra. É isso que a gente aprende. Está escondido? Pronto. Vai ficar que não vejo também. Vai cá. Coisa linda. Pronto. E como é que a gente pode ser luz na escuridão? Rapaz, hoje em dia está sendo difícil. Tá? Você pega uma luz, uma lanterna, bota bateria. Vai ser a luz na escuridão. Como é que pode ser a luz na escuridão? Sabendo amar. Esse amor que eu estou dizendo não é amor de relação sexual só. Não é relação de irmão só. Amor. Os pretos velhos não ensinam a gente a isso, porque o preto velho é amor também, não é? O espírito é amor. Como é que se faz amar? Você é minha irmã, por exemplo. Eu gosto muito de você. Mas tem dia que eu quero me matar. Mas eu vou lhe respeitar. Porque eu sei que algum dia, uma hora, você vai falar uma coisa que vai me agradar. Uma coisa que vai me ensinar. Isso também não é só respeito. Isso é amor, consideração, irmandade. Tudo isso. Amor, consideração, irmandade. Faz parte do amor. O amor é tudo isso. Então, se a gente tiver essa consciência, isso é amor. Amor o que é? Luz. O que ele está falando? Eu estou falando de espírito. Espírito o que é? Energia. O que é energia? Luz. Então, você é consciente daquilo que você está fazendo. Do respeito, do companheirismo, da irmandade, não é? Da paciência, da tolerância. Um dia você está ruim. Um dia você está ruim. É tolerância. Isso é amor. Isso tudo, esse globo de todas essas qualidades que eu disse a você, é a luz. Mas cuidado. Cuidado. Você já viu lá no Brasil, no calor, na rua, aquelas luzes que tem na rua, luz mercúria, a gente fala, não é? Uhum. Na rua, não é, luz mercúria? Você já viu quando está muito calor, está cheio de mariposa? Sim. Cuidado. Seis horas da tarde. Coisinho. Então, quando você tem muita energia, muita energia, vê muita gente me sugar. Isso é a mariposa, quer dizer, isso é uma mariposa. Os pretos verdes diziam isso, a mariposa. Então, a luz permanece, a mariposa chega e se queima. O problema é dela, ela que lute. A luz está aqui. A luz está aqui. Isso ilumina o seu caminho. Como é que pode ser? Permanecendo no que você é. Permanecendo dentro da nossa casa, dentro de ritual, essas coisas todas, não é? Permanecendo fiel. Permanecendo no caminho. Que viver numa comunidade também não é fácil, não. Porque a gente, comunidade é grupo, cada um é de um jeito. Aí está a prova. Cada um é de um jeito. Você é de um jeito, você é de outro, 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 ele é de outro. Cada um é de um jeito. Como é que se traz luz? Aceitando ela como ela é, aceitando você como você é. É difícil aceitar as pessoas como elas são. Aceitar ele como ele é, porque ele já vai dar uma patada em luz. Mas você é tão bonzinho. Mas tem ferradura também, não é nada. Por isso não cala. Esse companheirismo de aceitar as pessoas que elas são, a pessoa está boa, a pessoa não está. A pessoa não fala assim, a pessoa não está. A pessoa não fala, ah! É assim, assim. Por isso que ele fica no seu caminho, fica no seu ideal. Continuar o seu caminho, não deixar ninguém desviar do seu caminho. Aí você é luz. Já é luz. Reflete. Reflete daqui. Reflete daqui. Isso, tudo que ele traz para nós, dizem dia de hoje, dia 3 de maio, que é dia de hoje. Isso aqui é só imagem, viu gente? É só imagem, não fica aqui assim, aleluia, aleluia, não fica nada. A imagem desse aqui a gente tem aqui. A gente tem aqui. A gente adora aqui um altar, se você não quer um altar, a gente adora o altar para ter um símbolo, que é bonitinho. Mas a gente adora a energia que a gente recebe aqui. A gente adora a energia daqui. A gente adora o caminho que a gente trilha. E é difícil, como estou dizendo, essas meninas é difícil, mas não é impossível. Vocês acham que aprenderam a cantar e dançar e bater palma ao mesmo tempo, um dia só? Não, xinguei é muito. Vocês acham que eles aprenderam a tocar e bater? Não, xinguei é muito. Até que eu não xinguei é muito, porque você me xinga. Mas tudo bem, isso é outra coisa. Agora, nós acreditamos, nós estamos juntos. Dei a mãe, nós estamos juntos aqui, ó. Dei a mãe, foi a mãe. E aqui também, vai lá. Assim, ó, nós somos luz. Sabe por quê? Porque eu não estou sozinho, ninguém faz nada só. A luz começa ali, tem outra luz aqui. E assim, ó, a gente clareia o nosso caminho. É assim que nós somos luz. Que a gente mantém unidos. Nós nos amamos, porque nós estamos juntos. Axel! Axel! O velho é da porta, cozinha do São Pedro. E o velho é da porta, cozinha do São Pedro. E aí Tchau.